Olá, aqui é o Victor e nesse vídeo vamos falar de funil de vendas para webinário, webinair, tá? Então tem alguns pontos importantes aí que são os pilares de um funil de vendas de webinair e que a gente vai passar bem detalhadamente por cima, bora lá! Vamos lá então, quais são esses funis de vendas de webinair que a gente tá falando? São aqueles em que você se cadastra pra uma aula grátis, pra um workshop gratuito, uma apresentação online, alguma coisa assim que leve esse nome e que tenha um horário específico. Então pode ser daqui 15 minutos, pode ser todo dia às 8 da noite, pode ser de segunda, quarta, sexta, às 9. Então o webinário costuma ser isso. Tem os gravados, que são esses que são mais famosos, mas tem também os ao vivo, tá? E assim, a diferença muda bem pouco. O ao vivo ele tem a questão de você conseguir tirar as dúvidas, ele ser muito mais um evento. O webinário perpétuo, que é aquele que já tá gravado e tem sempre, ele perde um pouco desse evento, mas você ganha em praticidade, porque ele vai tá rolando sempre, você não precisa estar na tela do computador, então você ganha muito mais comodidade, vamos dizer assim, muito mais tranquilidade. Eu conheço pessoas que vivem uma vida muito confortável com o webinário, porque depois que ela coloca o webinário pra rodar e dar certo, ela assim, não precisa trabalhar tanto mais. Então eu já vi gente viajar o mundo, fazer um monte de coisa, enquanto o webinário rendia dinheiro pra elas, tá? São exceções, tá? Não vamos criar aquele sonho de ganhar dinheiro sem trabalhar aqui. Mas é possível nesse caso, se você acertar a mão. Bom, então quais são os pontos importantes? Primeiro, no funil de vendas de webinário, você precisa garantir primeiro que as pessoas vão se cadastrar pro seu webinário. Então esse é um ponto. É caprichar nas chamadas na rede social, é caprichar nos anúncios, é caprichar, enfim, nos lugares que você vai usar pra gerar tráfego pra essa página de captura, que é a página de inscrição do webinário. Beleza? Então caprichar aí. A página de inscrição tem que ser chamativa, tem que ser explicativa, você tem que colocar algum tipo de atrativo pra que ela participe. Não pode ser uma aula que ela veria no YouTube, porque aí ela não vai ver sentido em se programar, colocar na agenda, criar todo um evento em cima de algo que ela pode ver no YouTube. Então você pode ter que criar um nome novo, você tem que criar uma aura nova, você tem que renovar a esperança, compartilhar assim, pela primeira vez eu vou abrir os meus bastidores, eu vou mostrar pra você em detalhes pela primeira vez como funciona a minha dieta. Enfim, uma coisa única, uma coisa espetacular, pra pessoa criar esse desejo de estar naquele horário específico pra ver a sua apresentação. E aí beleza, se cadastra pra assistir a aula, seja ela ao vivo ou gravada, e aí vem a página de obrigado. Na página de obrigado, o ideal é que você reforce isso, reforce a importância da participar, você pode rodar até mesmo a enquete, pra você saber quem é o seu público, entender melhor com quem você tá lidando, já fiz esse teste, funciona muito bem. Mas três perguntinhas, ou até uma, já fiz uma vez uma pergunta só, que era qual sua maior dificuldade em relação ao tema do webinar, né? Então a pessoa falava, a minha maior dificuldade é que eu tenho medo, é que eu sou inseguro, é que eu não gosto, é que eu não sei o que e tal. Então eu comecei a olhar as respostas e eu consegui entender mais ou menos o meu público e qual que era o maior medo deles, onde eles estavam errando e tal. Então esse é um ponto importante que te ajuda na hora da aula, de você se conectar mais fácil com eles. Show? Show, beleza. Aí você cadastrou. Aí você vai ter que mandar lembretes por e-mail, então aí vem uma parte importante. SMS também funciona muito bem. Então vamos supor que a hora daqui a três dias, você precisa se manter em contato com a pessoa durante esses três dias. Se for daqui a cinco dias, manter o contato de hoje até daqui a cinco dias. Porque se a pessoa esquecer, se ela perder aquele ânimo, ela não vai participar e você vai ter uma queda muito grande na participação. E esse é um erro muito comum de webinar, que acaba destruindo o funil. É a pessoa se inscrever e você não manter o contato com ela, aí ela se inscreveu toda empolgada. Nossa, que legal, é minha chance, é minha chance. Só que daqui a cinco dias, ela já está... Nem estou afim. Ah, minha vida já mudou. Sabe, eu não estou mais querendo assistir. E aí ela perdeu o brilho. E isso acontece bastante em webinars, que eles vão acontecer daqui vários e vários dias. Então você tem que continuar criando antecipação. Aí você pode usar conteúdos. Em inglês, o pessoal se chama de endocrination, que é uma forma de você estar educando a pessoa para o tema do seu webinar. Então você vai dando depoimentos, aí mostrando algumas dicas meio soltas. Você fala da importância dela aprender aquilo para o objetivo que ela quer. Então você vai jogando migalhas ali para a pessoa ficar cada vez mais ansiosa pelo todo. E aí você mantém essa expectativa alta para o dia do webinar. Beleza, chegou no dia do webinar, aí você tem que mandar vários e-mails. Mandar e-mail de manhã, mandar e-mail à tarde. Se o webinar for à noite, mandar e-mail no fim da tarde, um 15 minutos antes de começar e outro dizendo, começamos, cadê você? Então você manda uns 5 e-mails no dia do webinar, que é para garantir que a pessoa realmente vai ver, que ela vai clicar e vai participar. Uma taxa mínima que você tem que ter de participação em webinar é de 30%. Então se mil pessoas se inscreveram, pelo menos 300 têm que aparecer no seu webinar. Se menos de 300 não aparecerem, quer dizer, se menos de 300 aparecerem, 700 pessoas faltarem, significa que você não criou uma expectativa muito boa. Eu já vi já o webinar com 10% de participação, baixíssimo. É muito difícil ter lucro, né? Com 10% das pessoas que se cadastraram participando. Então tem que ser 30, 40, eu já vi o webinar com 50 ou até 60%. Então, assim, tem que ficar nessa faixa. Nossa, Vitor, mais de 100% das pessoas que se inscreveram, só 30 participam? Pois é, é um número triste, né? A gente espera que todo mundo participe, mas muita gente se cadastra só por curiosidade, ou no dia não está muito afim. Então é muito complicado você amarrar o horário na agenda de alguém. Mas ainda assim é muito interessante e dá para ter lucro. Por quê? Vamos fazer uma conta de padaria aqui. Mil pessoas se cadastraram e você pagou R$4 o lead. Então você gastou R$4 mil para trazer a galera para o seu webinar. 300 pessoas vão assistir. Dessas 300 pessoas, você vai ter uma taxa de conversão de 2%. Então você vai converter 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, elas vão estar pagando R$1 mil para adquirir o seu produto. Então você vai ter feito R$6 mil. Você colocou R$4 mil e fez R$6 mil. É um ROI bem interessante, um ROI de 50%, um retorno de 50%. Então não é ruim. Se você escalar isso, você coloca R$100 mil e vira R$150 mil. Nada mal, não é? Então é basicamente essa a estratégia que você tem que pensar. É esse caminho que você tem que seguir. É pensar na escala. E aí você vai melhorando. Puts, isso aumenta para R$1.200. Será que eu perco conversão? Às vezes não. Às vezes a pessoa que paga R$1 mil, ela paga R$1.200. E aí você pode aumentar um pouquinho o preço. Ou então você percebe que as pessoas, elas não estão se conectando muito em algum dos e-mails. Você vai lá, manda um outro e-mail para ver se as pessoas se engajam mais com a causa e mais gente participa. E aí se você fizer 40% das pessoas participarem, você faz duas vendas extras. Então de R$6 mil você vai para R$8 mil. R$8 mil é o dobro de R$4 mil. Então você está lucrando o dobro, você está faturando o dobro do quanto você investiu. Então você tem que começar a melhorar esses passos. Beleza. Aí teve o webinar, as pessoas assistiram e tal, 300 pessoas de mil assistiram. O que você faz com o restante? Você manda o replay. Manda o replay para todo mundo, até para quem viu. Manda o replay. Galera, olha, decidi deixar aberto o replay da nossa aula por mais um, dois dias. Assista. E aí você também meter a de e-mail. Aí você fala também da oferta. Olha, até o fim dessa semana, eu vou deixar as inscrições abertas, tá? Só que quem for um dos 10 primeiros ganha o bônus. Quem não for, não ganha. E aí você coloca um pouco de escassez, um pouco de urgência. E você continua mandando e-mail. As pessoas vão abrindo, vão abrindo, e você vai ter uma semana aí de divulgação do seu produto. Então pode ser que das 700 pessoas que faltaram, você ainda recupere umas 3, 4 vendas de gente que assistiu o replay e gostou. Às vezes a pessoa não pode comparecer no horário mesmo. Isso acontece. E depois ela vê a gravação e ela curte. Logo você consegue salvar mais umas vendas aí. Então dessa maneira você aumenta ainda mais o seu retorno sobre o investimento. Tá bom? Então é basicamente esse um funil de webinar. É a pessoa se cadastrar para ele, na página de Obrigado, você reforçar a importância dele participar, você mandar e-mails todos os dias, até o dia do webinar. E no dia do webinar você meter ali a pessoa de e-mail para garantir que ela clique e vai participar. Nos e-mails de antecipação você coloca conteúdo grátis, vai jogando umas umas coisas soltas, umas dicas mais soltas e tal, para a pessoa ir se ambientando e criando aquela antecipação, aquela vontade. A pessoa assiste o webinar, uma galera compra, a outra não, depois você manda o replay, passa uns 2 dias de replay e depois você faz falar da oferta abertamente, mais uns 3 dias de oferta aberta, aí você finalizou praticamente uma semana de divulgação do seu webinar. com vendas e resultados e aí você pode ou partir para outro ou você pode colocar ele para ficar no perpétuo, enfim, aí vai de acordo com o que você curtir, você pode aumentar o preço, você pode baixar o preço, você pode mexer no funil para ver se você consegue que mais gente participe, você pode incluir SMS para ver se aumenta sua taxa de comparecimento no webinar, aí são testes e testes que você vai fazendo, mas o escopo, o esqueleto de um funil de webinar é esse. Você também pode adicionar o upsell, um order bump e assim você aumenta também o quanto as pessoas vão te dar de dinheiro na hora da compra. Order bump é aquela oferta que você faz no carrinho, então imagina, você faz uma oferta no carrinho assim, por mais 200 reais você leva não sei o que e aí a pessoa vai lá e compra, então das 6 pessoas que compraram, vamos supor que 2 compraram o extra de 200 reais, você ganhou mais 400 reais extras. E aí na página de obrigado, você faz uma outra oferta de um produto de 500 reais e aí você consegue vender para mais 2 pessoas, você fez mais mil reais, só aí nessa brincadeira você fez mais mil e 400 reais. Agora imagina isso na escala, você vai ser responsável às vezes por mais 5 mil, 10 mil, 20 mil reais no seu faturamento e é um valor considerável, é um valor bem interessante e que está tudo atrelado ao seu produto principal, então é uma forma extra de você ganhar que você não ganharia se você não ofertasse. E se você está ofertando e as pessoas não estão comprando, tudo bem, não tem problema porque o produto principal seu está vendendo, tá bom? Então você pode ir incrementando o seu funil e fazendo com que ele seja ainda mais rentável. É isso então, e para você não errar na copy, eu vou te disponibilizar aqui o meu ebook grátis, Copy Motivators, o link está na descrição, clica no link, faça o download do meu ebook grátis, ele fala sobre os motivadores humanos por ter toda a decisão que a gente toma, então você vai entender como você pode trabalhar essa questão de persuasão no seu webinar, no seu funil para vender mais. Espero por lá, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.